Bom, gente, eu já falei bastante sobre isso no meu Instagram Se você ainda não me segue lá, começa a me seguir Tem o link aqui na descrição desse vídeo E tem até um destaque lá onde eu conto todo o processo já Desde outubro do ano passado que eu introduzo o assunto Até hoje, depois de passar pelos consultos com o médico Fazer biópsia, tudo direitinho Até chegar esse ponto que eu tô agora de cirurgia mesmo, né? De retirada Então vamos lá Por onde eu começo aqui, já que eu nunca introduzi esse assunto aqui no canal? Acho que então eu vou começar falando que a minha mãe 20 anos atrás, mais ou menos, teve câncer de mama Ela teve que fazer a cirurgia também pra retirada, né? Tirou um pedaço da mama E ela teve que fazer uma série de radioterapia Ela não precisou fazer químio, graças a Deus Mas ela fez a rádio E ela tá curada hoje, tudo certo Mas fica aí o histórico, né? Da família de câncer de mama Então, há uns 4 anos eu descobri que eu tinha um módulo pequenininho e tal Nada demais Comecei a acompanhar e ele foi crescendo, crescendo, crescendo Hoje ele tá com 4,6 centímetros Então quase 5 centímetros já considerado uma coisa grande E se continuar crescendo ele pode deformar o meu peito Mesmo acompanhando e sabendo que não é um caso maligno Mesmo assim ele pode trazer complicações e pode acabar virando também uma coisa maligna depois Então, um pouco antes de começar essa pandemia Eu tinha ido na minha ginecologista e ela tinha feito um pedido de biópsia Pra eu analisar mais a fundo, né? Porque eu fazia de 6 em 6 meses a ultrassonografia de mama E aí a médica conseguia ver lá e tal Mas aí eu resolvi fazer então a biópsia junto à minha ginecologista Fui lá fazer em outubro do ano passado Então eu até peguei aqui o resultado da biópsia pra falar melhor pra vocês Eu fiz em 21 de outubro de 2020 E foi detectado então que é um aglomerado de nódulos na mama direita, categoria 4A E, bom, eu tenho uma cliente que ela operou câncer de mama Teve que fazer tratamento e tudo mais E o caso dela também era 4A E diziam que ela tinha 5% de chance de ter câncer de mama E o caso dela foi então um desses 5% Então ela me orientou a procurar um mastologista Fui atrás realmente de um mastologista Sem querer desmerecer minha ginecologista Mas ela não é focada nisso, né? Ela sempre me passou os pedidos pra fazer as ultras e tal Mas realmente achei que valia a pena ver com um mastologista Que é mais focado na coisa da retirada de mama, de nódulos e tal Então eu fui nesse mastologista Ele falou a mesma coisa que não era maligno Então eu podia esperar um pouco Como tava com a situação do Covid A gente podia esperar um pouco pra tirar Porque as coisas em breve voltariam, né? Ao normal, digamos assim Isso em outubro do ano passado A gente tava achando que em fevereiro as coisas já iam estar voltando ao normal Mas aí veio a segunda onda, tudo isso E aí eu esperei mais um pouco Mas agora em julho eu falei Não, eu quero tirar logo Porque já tá passando muito tempo E já tem 6 meses que eu fiz a biópsia Pode ter mudado E eu não quero ficar com essa preocupação sempre E eu tô num momento que eu tô tranquila, sabe? Eu já me mudei Eu não tenho nada assim de grandioso acontecendo Então eu prefiro fazer logo de uma vez A gente tá começando o mês de agosto, inverno Então é o mês tranquilo também de fazer uma cirurgia Ficar mais em casa, mais quietinho Não tem aquela coisa de verãozão E que acaba ficando mais incômodo, né? Então eu preferi fazer logo E aí eu marquei uma nova consulta com o mastologista Falei isso com ele Ele falou Ah, então beleza Vamos fazer sim essa operação Me passou todos os exames que eu tinha que ter E aí eu saí de lá já com tudo encaminhado Ele ficou de marcar com o hospital Com o Copador, né? Que é um hospital até de referência aqui no Rio E a gente começou a ver a liberação com plano E enquanto isso eu fui fazendo os exames Bom, gente, é bastante exame pra fazer, tá? E na verdade eu já tinha feito vários deles Porque no início do ano eu quis fazer Como se fosse um apanhado de exames Pra ver como que eu tava Porque eu me sentia cansada Algumas coisas assim, nada demais Mas eu fiz exame de sangue Eu fiz exame de coração, né? Fiz o ecocardiograma, o eletrocardiograma O exame da esteira Fiz um monte de coisa E esses exames valem por seis meses Então foi ótimo Porque tá dando seis meses agora certinho E eu não vou precisar refazer, né? Então eu já aproveitei os exames que eu tinha feito Mais no início do ano Lá pra fevereiro, março Tô usando agora E fora isso Em 2014 eu fiz a cirurgia Pra colocar a prótese, né? De silicone Então eu já tenho uma experiência aí Com cirurgia na mama E quando eu fiz essa cirurgia Foi um pouco pior, né? Porque tinha os dois lados Então o pós-operatório foi pior Porque eu tinha os dois lados Digamos Em processo de pós-cirúrgico, né? E dessa vez vai ser um lado só Então é mais tranquilo Dizem que também é super tranquilo Lá na hora da cirurgia Pra quem perguntou no Instagram Vou acabar dizendo aqui também Quem tem silicone? O que o médico faz? O meu silicone é por cima, né? Não é por baixo do músico Ele vai abrir na mesma cicatriz que eu coloquei O silicone Ele vai abrir Aí vai tirar o silicone Depois vai tirar o nódulo Vai ter um patologista lá com ele Pra analisar esse nódulo Dar o ok E aí ele vai fechar Colocar de volta o silicone Vai fechar E aí acabou a cirurgia Então eu vou estar com anestesia geral, né? Não vou sentir nada, provavelmente E também por conta disso Ele sugeriu que eu colocasse o dil De cobre Porque eu parei com o anticoncepcional Hormonal alguns meses E eu tinha trazido isso pra ele Durante a consulta, né? E ele falou que então Pra mim seria ideal Colocar o dil de cobre Porque ele não é hormonal E como o câncer de mama da minha mãe Foi hormonal Não é interessante pra mim Nem continuar com a pílula, né? Até por isso que eu parei também E por outras questões Eu queria conhecer o meu corpo sem pílula E olha, fez a maior diferença Mas enfim Depois eu gravo um outro vídeo falando disso E... Bom, então Ele sugeriu que eu colocasse o dil de cobre Até porque o dil de mirena também é hormonal Então não faria muito sentido Então agora eu vou ficar sem hormônios Assim, externos, né? Eu vou ficar só com os hormônios do meu corpo Eu tô satisfeita Depois de parar com a pílula Eu tive algumas espinhas Mas nada demais E emagreci bastante Mas também ainda tô numa fase que eu tô me adaptando Tenho que 3, 4 meses no máximo Então aí acho que até uns 6 meses Eu ainda sentiria os efeitos de ter parado Mas já vou aproveitar logo Colocar o dil Depois eu volto aqui falando Como foi a experiência de colocar O que eu senti Tô com medo de sentir um pouco de cólica demais Mas já comprei uns remedinhos Se tudo der certo O meu corpo não vai expulsar o dil Não vai sofrer tanto Eu já vi vários relatos de pessoas Inclusive da Luísa Corce Que eu adoro o canal dela E ela contou, né? Sobre o processo dela de colocar o dil de cobre Então me inspirou muito a querer colocar também E não ficar prorrogando, né? Fazer logo de uma vez Ainda mais que eu vou estar com a anestesia E, bom, então Essa cirurgia vai ser feita amanhã Agora eu vou falar um pouquinho sobre Os exames que o médico pediu E que eu vou levar amanhã também É uma série de exames Então quando você for fazer essa cirurgia Se você for fazer Tenha em mente que você vai levar um tempo Até conseguir ter todos os exames coletados Assim, pra levar, né? Pro dia da cirurgia Então eu vou passar aqui a lista agora Desses exames Então vamos lá aos exames que eu tinha que ter Antes de marcar a cirurgia Exame de sangue completo Hemograma, patograma Ureia Exame de urina Fezes Ecocardiograma Teste ergométrico em esteira rolante Aí, obviamente, o risco cirúrgico, né? Que você faz depois de ter o resultado desses todos Você vai lá no cardiologista E ele dá a carta, né? De risco cirúrgico mesmo pra você Então eu fiz isso agora, semana passada Fora isso Amanhã, antes de ir pro hospital Eu tenho que passar lá no CPEM Que é onde eu tô fazendo a maioria dos exames Assim, dessa parte de mama, né? E eu vou fazer uma estereotaxia Com auxílio da ultrassonografia Então eles vão fazer a marcação no meu peito Da onde tá o nódulo direitinho Pra eu chegar na cirurgia direto Eu vou direto de lá pro hospital Com tudo marcado pro médico já abrir certinho Onde tem que ser Mexer onde tem que ser Enfim, eu sou leiga, né? Nesses assuntos Mas foi o que ele me explicou Então eu vou... Às 10 horas da manhã eu tenho esse exame da estereotaxia E às 11 é a minha internação no hospital Então é realmente bem corrido amanhã E aí às 11 eu vou ser internada Eu vou tomar anestesia Tem que fazer todo o preparatório lá E às 2 horas da tarde é a hora da operação mesmo Tá? Da cirurgia Então esses aqui são os exames principais Que eu tenho que levar Deixa tá tudo certinho E além disso Outras coisas pro preparatório também Jejum de 12 horas É o mais complicado pra mim Porque é muito difícil pra mim ficar sem comer E ainda tem que ficar sem beber água, tá? Então assim, jejum geral mesmo De 12 horas E eles pedem pra levar a meia antitrombótica E o sutiã Com abertura na frente aqui Que eu comprei também semana passada E é uma coisa um pouco cara assim Esses dois itens eu achei caro Mas de qualquer forma é uma coisa que tem que ter, né? Tem que ir acompanhado E o acompanhante E você tem que ter o exame de covid também Por causa da situação que a gente tá vivendo, né? Se você tá vendo esse vídeo depois dessa fase de covid Sorte sua Mas enfim Eu já tinha o teste de covid detectado Então ele vale pra 3 meses Então eu tô dentro do prazo Depois eu vou fazer um vídeo também explicando Como foi o meu relato de ter pego o covid De como eu fiquei e tudo mais Mas isso já é um outro vídeo E a minha mãe teve que fazer essa semana também O exame de covid dela Porque ela vai ser minha acompanhante Então Eu tenho que tomar o banho de corpo inteiro Na véspera da cirurgia Não pode usar esmalte de cor escura Não pode levar objetos de valor Porque a gente pode perder, né? E tudo mais E tem algumas medicações Que tem que ser interrompidas até 7 dias antes Inclusive chá de alho Achei engraçado isso Mas algumas medicações Como AAS, né? Aspirina Essas coisas E anti-inflamatórios também Então é isso dos exames Acho que tá tudo certinho já Espero que dê tudo certo nessa cirurgia E eu volto aqui pra contar pra vocês depois como foi Mas eu tô tranquila Acho que vai ser de boa E esse vídeo foi um pouco mais sério, né? Porque a gente tá tratando de um assunto bem sério aqui Mas eu acho importante também trazer esse assunto aqui pro canal Pode ser que várias pessoas aí estejam passando pela mesma situação De ter um nódulo e não saber se eu pera ou não E também conscientizar vocês de vocês fazerem os exames sempre, sabe? Eu tava fazendo de 6 em 6 meses Então quanto mais você acompanhar, mais tranquila você fica também Então eu espero que eu tire logo isso Tire da cabeça também Fique tudo certinho E eu nunca tenha o problema da minha mãe, né? Que até ela descobriu cedo Então ela teve a chance de ser curada Mas tem muita gente que não descobre, né? E se você tem histórico familiar tem que ficar mais ligada ainda Tá bom? Então eu espero que esse vídeo ajude vocês aí de alguma forma Eu vou mandando notícias e atualizando vocês aqui Que olha gente, eu comprei que o próprio médico pediu Essa meia antitrombótica Que vai até o joelho E esse sutiã que ele é um pouquinho mais comprido Pra não machucar em cima do curativo Que tem os mais curtos Mas eu achei que podia pegar em cima Então eu acabei comprando o mais comprido E eles vendem por tamanho também Então você compra no seu tamanho O meu é o 42 Tá bom? Então se você já fez essa cirurgia Ou conhece alguém que já tenha feito Deixa o relato aqui pra gente saber mais Como foi a situação com você Ou com a pessoa que você conhece E vamos trocar, vamos conversar Acho que pra isso que esse canal serve também, né? Pra gente poder ter esse momento de troca Inclusive desses assuntos que são um pouco mais íntimos E muita gente acaba não compartilhando Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Acompanhem aqui os próximos Beijocas e até o próximo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho